Era uma vez, um papai lobo que foi pra selva caçar. Enquanto caminhava, de repente, ouviu um barulho. Olhou pra um lado, olhou pra outro e logo avistou. Um lindo bebê! Um filhote humano! Disse o lobo surpreso. E então, decidiu levar o bebê pra sua casa longe dos perigos da selva. Olhando de longe, Sher Khan, o tigre que havia sequestrado o bebê, ficou enfurecido por perder o garoto e iria fazer de tudo pra tê-lo de volta. Enquanto isso, Mamãe Lobo e seus filhotes estavam muito felizes com a chegada do bebê. Você se chamará Mogli! Disse a Mamãe Lobo. Daquele dia em diante, Mogli começou a fazer parte da família. E todos o amavam muito. E cuidavam muito bem dele. E logo começou a fazer amizade com todos os animais. E com eles brincava. E descobria cada pedacinho da selva. Durante todo esse tempo, Sher Khan, o tigre, só estava esperando o momento certo para roubar Mogli da família Lobo. Um dia, o sábio lobo, Aquela, o urso Balu e a pantera Bagheera se encontraram e começaram a conversar sobre o pequeno Mogli. Mogli é muito inteligente. Vai aprender a viver na selva como um de nós. Balu e Bagheera, vocês irão cuidar dele e ensiná-lo todas as regras. Disse Aquela. Os anos se passavam. E Mogli aprendia muito com Balu. Aprendeu a colher nozes, mel e a subir nas árvores. E era um aluno muito dedicado. Cada dia, escalava uma árvore mais alta. E logo começou a se alimentar sozinho. Balu também o ensinou a falar a língua da selva, para se comunicar com todos os animais. Mogli era um ótimo corredor. E também um ótimo nadador. E Bagheera o ensinou sobre as armadilhas dos humanos. E como fazer para não ser pego por elas. Um dia, um filhote de lobo caiu em uma dessas armadilhas. Shirkhan, animado, logo foi atrás do lobinho para fazer dele o seu almoço. Mas Mogli foi mais rápido. E salvou o filhote do perigo. E o tigre, mais uma vez, não conseguiu o que queria. Balu também ensinou a Mogli a usar as palavras mágicas. Elas eram usadas em momentos de perigo. E então, rapidamente, o menino aprendeu a se defender sozinho dos perigos da selva. Percebendo que não seria tarefa fácil pegar Mogli, Shirkhan, o tigre, foi pedir ajuda aos Banderlogs, os animais mais perigosos da selva. Se Mogli nos ensinar tudo o que sabe, nós seremos os animais mais poderosos da selva. Um dia, aproveitando que Mogli estava distraído construindo uma cabana, os Banderlogs decidiram o sequestrar. E tão logo o sol se pôs, os dois macacos pegaram Mogli, que foi levado para a parte mais escondida da selva. E agora, ele estava ali sozinho, no meio dos bandidos mais perigosos. A única forma de escapar dali seria pedindo ajuda para Balu e Bagheera. Mas, como ele faria isso? Foi quando ele avistou o abutre Tio, voando no céu. E pronunciou as palavras mágicas ensinadas por Balu. Você e eu somos um só. E o abutre, ao ouvir tais palavras, viu que alguém estava em perigo. Eu sou Mogli, o menino lobo. Poderia avisar os meus amigos que eu estou em apuros? Claro que sim, Mogli! Respondeu o abutre. E rapidamente ele voou em busca de Balu e Bagheera. Os banderlogs, então, levaram Mogli para a cidade dos macacos. Um território super escondido, que antes pertencia aos humanos. E por mais que Mogli tentasse fugir, os banderlogs sempre o pegavam. Assim que descobriram o que tinha acontecido, Balu e Bagheera pediram ajuda pra cá. A serpente gigante. E então foram todos pra cidade dos macacos em busca de Mogli. De onde eles estavam, conseguiam ver Mogli e os muitos macacos que estavam em volta dele. E por lá ficaram, até o momento certo chegar. Foi quando a serpente disse, Vamos! A hora é agora! Bagheera saiu silenciosamente para não ser notado. E pegando os macacos desprevenidos, os atingiu com vários golpes com sua forte garra. E foi quando os banderlogs, morrendo de medo, começaram a chamar ainda mais macacos. E logo Bagheera estava cercado por todos os lados. E Mogli foi pego e levado pra prisão da torre. De onde conseguia ouvir a briga de Bagheera com os outros macacos. E então, ele se lembrou de uma represa que havia nas ruínas da cidade. Ele sabia que os macacos morriam de medo de água. Bagheera! Pula na água! Bagheera então saiu correndo e mergulhou. Balu estava também sendo atacado pelos macacos. Ele se defendia bravamente com suas patas enormes. Mas os banderlogs eram muitos. E ele não conseguia os derrotar sozinho. E Bagheera, que estava dentro d'água, ficava muito triste por não poder ajudar seu amigo. Enquanto Balu tentava se defender dos ataques, a serpente K apareceu e começou a atacá-los com sua enorme cauda. E eles ficaram morrendo de medo. Os macacos sempre tiveram muito medo de K. Ninguém ganhava dela em uma briga. Então, os macacos começaram a correr pra fugir da serpente. Foi quando Balu ficou livre do perigo. E então, a serpente abriu sua boca e assoprou. E com seu sopro, todos os macacos congelaram como estátuas. E de repente, tudo ficou silencioso. Aproveitando a oportunidade, Bagheera saiu da água. Mogli gritou da torre onde estava preso. E a serpente K deu um golpe com seu rabo e quebrou o muro da prisão. Agora, sem os muros, Mogli consegue sair da torre. E é recebido com um abraço do seu grande amigo Balu. Você está bem, Mogli? Eu estou bem, mas estou muito cansado. Vocês todos arriscaram suas vidas para me salvar. Muito obrigado. Mogli ficou muito feliz ao ver que Ká estava lá também. Você me salvou, Ká. Mogli, Balu e Bagheera se despediram da serpente e foram pra casa. E Shirkhan, o tigre, percebeu que nunca conseguiria fazer mal a alguém que tivesse tantas amizades verdadeiras como Mogli. E foi embora para nunca mais voltar. O tempo se passou e Mogli virou um rapaz. E um dia, resolveu conhecer onde os humanos moravam. E imediatamente foi reconhecido por uma mulher, cujo filho havia sido roubado por um tigre muitos anos antes. Ela o mostrou um bebê, que se parecia muito com ele quando tinha essa idade. Foi quando ele percebeu que era o seu irmão e essa mulher, sua mãe. Balu, Bagheera e Ká estavam todos ali. Agora você está com a sua família de verdade. Sempre que precisar de nós, lembre das palavras mágicas. Você é nosso irmão. Não esquece o quanto a gente te ama. E então, eles se abraçaram e se despediram. E Mogli viveu feliz pra sempre com sua família. Mas nunca se esqueceu dos que o criaram, da sua segunda família que vivia na selva.